E aí, galera, tudo bem? Semana passada a gente estava lá vendo o que significa ter ética e hoje a gente vai entender o que significa ter uma missão. A gente sabe da importância que Jesus teve e tem para toda a humanidade e da sua missão aqui na Terra. Muita gente pensa que somente espíritos evoluídos ou espíritos puros como Jesus é que podem ser missionários. Mas vocês sabiam que todos nós aqui, réis mortais, pessoas comuns, também temos a nossa missão? Não? Então partiu falar sobre isso. Para começar, vamos entender que história é essa de missão. A gente pode começar dizendo que missão é uma tarefa a cumprir visando o bem. E se a gente pensar melhor, veremos que tem várias ações que a gente pode fazer nesse sentido. Vamos ver uns exemplos? A maternidade, a paternidade, a profissão são um monte de pequenas missões espalhadas por aí. É claro que no caso de espíritos mais evoluídos como Jesus ou outros espíritos de luz que passaram aqui na Terra com as suas missões, ao transformar... Não, peraí, peraí, vou fazer isso, não. Sem meme. É claro que no caso de Jesus e de outros espíritos de luz que passaram aqui na Terra, a tarefa que eles desempenharam impactaram a humanidade em algum momento. Transformaram a humanidade como um todo. E, dessa forma, impulsionou o processo evolutivo do nosso planeta. Vocês já imaginaram como estaria o nosso planeta hoje sem a passagem maravilhosa de Jesus e a grandeza dos seus ensinamentos? Certamente estaríamos num patamar completamente diferente. Então, se tem uma coisa que é inquestionável, é a importância da missão dele para todos nós. Lá na Revista Espírita, de março de 1868, tem uma mensagem que diz assim, para o Espiritismo, todo espírito encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade é um Messias, na acepção geral da palavra. Isto é, um missionário ou enviado, com a diferença, entretanto, que o vocábulo Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, consequentemente, a da superioridade do Espírito e da importância da sua missão. Daí se segue que há uma distinção a fazer entre os Messias propriamente ditos e os Espíritos simplesmente missionários. O que os distingue é que, para uns, a missão ainda é uma prova, porque podem falir, enquanto para outros é um atributo da sua superioridade. Todas as grandes épocas de renovação viram o aparecimento de Messias para dar essa impulsão para o movimento de regeneração. E o que vai destacá-los? A grandeza das suas obras, a sublimidade das suas virtudes e a mudança que promoveram. Lá na questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec quer saber, afinal de contas, qual é a missão dos Espíritos encarnados? E eles respondem, abre aspas, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Aqui a gente está vendo que não tem ninguém mais importante que o outro, não é mesmo? Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, concorre, dessa forma, para a execução dos desígnios da providência. Somos instrumentos do Pai. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Todos. Então, daí a gente está vendo que todo Espírito encarnado tem uma missão, uma tarefa a cumprir. Deveres. Alguns missionários vêm com tarefas espirituais, outros missionários com tarefas materiais. Tem os que plantam, os que colhem, os que comercializam, os que desenham, os que constroem, os que estudam, pesquisam e aplicam. O resultado das suas pesquisas para o proveito de toda a humanidade e dos demais seres da criação. Tem aqueles que governam cidades e povos para manutenção da ordem. Enfim, estamos vendo que cada um contribui no processo evolutivo de todos. é como um eco. Se a gente pensar menos a nível pessoal e começar a focar mais a nível global, vamos perceber que todos aqueles que têm alguma missão, não importa o tamanho, mas que contribuem para o todo, acabam tendo o seu papel no progresso. Conclusão. Cada um ao seu modo, não importa como, tem a sua missão, eu tenho, você aí que está me assistindo, tem também. Vamos lá ver. De cara, quando a gente reencarna, a gente já tem um primeiro compromisso, que é conosco. Em se melhorar, em evoluirmos. E aí a gente pode estender esse compromisso à nossa família, aos nossos amigos, pessoas que nos cercam e sociedade que estamos inseridos. Lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um item chamado A Missão do Homem Inteligente na Terra. E nessa mensagem, o Espírito Protetor nos passa umas instruções acerca do tema. Bora fazer um resumão? Não temos que ficar nos orgulhando do muito que sabemos. Porque se pararmos para pensar, ainda é pouco. Temos tanto ainda a descobrir, a aprender. Estamos constantemente nesse processo, nesse papel de aprendizes. Ou seja, é importante reconhecermos a nossa situação. O nosso tamanho são os pequeninos, sim, mas não menos importantes. E que isso alimente a nossa humildade. Ou seja, se tivermos orgulho nessas horas, pode representar a nossa queda. Produção, coloca uma queda aí para o pessoal ver. Ou seja, pessoal, bora ficar alerta, atentos. Esse Espírito Protetor também nos diz que ao utilizarmos a nossa inteligência, de preferência que façamos isso para o bem de todos, inclusive para estimular o outro a desenvolver a sua própria inteligência. Ou seja, procurando empregar o nosso conhecimento para o bem. Porque a gente sabe que o conhecimento é um instrumento e a gente pode usar ele para o lado da luz ou para o lado da sombra. A gente que escolhe. Ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 10, tem um item chamado A Missão dos Espíritas. E é muito esclarecedor, porque ele vai dizer sobre a nossa missão nossa dos Espíritas e que ela vai muito além de divulgar a nossa amada doutrina. Por quê? Porque lá diz que o que se espera de nós, além disso, é aqui, arregaçar as mangas, as minhas já estão arregaçadas, mas preciso continuar trabalhando para que coloquemos sempre em prática e assim contribuamos ativamente para esse processo de regeneração, para a renovação do nosso planeta e de nós mesmos. A gente precisa espalhar o bem à nossa volta, pensar no outro, amar o outro, nos importar com o outro, como fazemos com nós mesmos. Vamos eliminar as desavenças, essas brigas, essas rixas, cultivar a paz, paz e amor, o amor verdadeiro, galera. E bora lembrar do que Jesus nos disse, fora da caridade, não há salvação. Então bora realmente exercer a caridade em cada momento das nossas vidas? Convenhamos que a gente está começando a perceber que não seremos felizes de um todo enquanto houver alguém sofrendo no mundo. Se cada um fizer a sua parte juntando, vamos contribuir e juntos conseguiremos transformar o nosso planeta em um mundo melhor. Juntos somos fortes. E é aquela coisa, a gente só muda a gente só muda o mundo quando nós começando a gente só muda o mundo começando por nós. Então que tal ao começar o dia quando a gente acordar o nosso primeiro pensamento ser? O que eu posso fazer hoje para me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Para contribuir para melhorar a vida dos que me cercam? E também de alguma forma contribuir para melhorar a sociedade na qual estou inserido? E aí depois disso vocês já sabem aqui ó o que significa isso? Partir para a ação. E bora sair do piloto automático porque a gente às vezes entra num automatismo que a gente nem pensa antes de agir. talvez no começo a gente só consiga ter as atitudes positivas por alguns dias e depois acabe corando dando aquela preguicite master. Mas aí depois quando a gente percebe a gente já está conseguindo manter por duas semanas três quando for ver já estamos num caminho de plena luz. Já imaginaram? Tudo de bom, hein? E esse foi mais um Partiu Falar de Espiritismo meu nome é Camila Machado e eu estou aqui toda segunda-feira às 19 horas esperando vocês. Até lá!